E fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018 Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto e partiu pro vídeo, né, manos? Manos, é ontem à noite, vocês perceberam que eu não postei Car Mechanic Simulator Eu instalei um carro aqui, manos, e queria trazer ele pra vocês ontem Só que infelizmente eu não consegui achar o carro até agora, meus queridos Tá difícil demais achar, ele tá mais difícil achar do que o Dodge Ice O Dodge também foi difícil achar ele, eu consegui achar ele no leilão, mas foi rabo, mano, não foi fácil não, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês as peças aqui dele, pra vocês verem se vocês sabem que carro que é As peças estão aqui perfeitamente, elas estão aqui, mano, perfeitamente Tudo tá aqui, o carro tá no showroom, só que eu não consigo achar ele pra comprar de jeito nenhum, mano Nem no celeiro, nem em lugar nenhum Ó, vocês estão vendo que essas peças são diferenciadas, né, vocês estão vendo que o bagulho é uma bomba, né, vocês estão percebendo Mano, tô muito afim de achar esse carro, mas não consegui até agora Já fui no leilão, no leilão eu já fui mais de 70 vezes, mano, eu já fui mais de 70 vezes No ferro velho já deve ter ido umas 30 e não achei ele até agora, mano Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ida lá com vocês e se caso eu não achar ele aqui no vídeo Eu simplesmente vou mostrar ele no showroom pra vocês até a gente achar O que vocês acham? Beleza? Fechou então, vamos lá, hein Vamos aqui primeiro no leilão Vamos ver, nossa, mano, será que vocês vão me dar sorte? Vamos lá, hein Estamos aqui, primeira vez no leilão E... ele não está aqui Infelizmente ele não está aqui Vamos voltar pra garagem e ver se a gente acha ele lá no ferro velho E detalhe, meus queridos Cada ida lá no leilão é 100 dólares a menos E cada vinda aqui no ferro velho é 250 a menos Então vocês já tem noção do que que é, né Porque agora o carro mecânico está cobrando até a viagem É um caso sério, mas tá bom Vamos ver Mano, o ferro velho não tem nada hoje Nada, sabe o que é nada? Nenhum carrinho de você falar assim Ah, vou pegar pra arrumar Não está tenso, mano E o carro que eu quero eu não acho, velho Ó, mas tá bom Vou até arrumar um jeito Ó, tem uma McLaren aqui Tem duas McLarens aqui, vocês estão percebendo? Tem duas McLarens no ferro velho Nossa, mano E eu não acho o carro que eu quero Olha, achei um Supra, mano Esse Supra é o que? É 6 Caneco Tem... Vocês sabiam que tem desse Supra aqui No carro mecânico V8, mano? Eu não tinha visto, não Ele tem uma versão dele aqui V8 Deve andar muito mais, né? Cadê? Que carro que é esse aqui? Olha o caminho É o caminho É o caminho É, mano Tá difícil achar o carro O veredito, hein? Sei não, hein? McLaren Se eu fosse... Se eu tivesse procurando a McLaren aqui no ferro velho Eu não achava Vamos voltar lá pra garagem pra gente ver Galera, quem passou o mod pra gente Foi o Ronaldinho DH Meu parceirão Quero agradecer ele demais E, manos Quem criou o mod Criou o mod Pra ser o carro mais raro do jogo Entenderam? Ele criou o mod Pra ser o mais raro do jogo Se você achar esse carro Tipo, você zerou Entendeu? E, manos Não consegui achar ele até agora Vamos dar uma última ida lá no leilão Pra eu mostrar ele pra vocês no showroom Se eu não achar lá no leilão, né? É, galera Eu acho que a gente pode desistir Porque eu não vou achar esse carro tão cedo E eu vou mostrar pra vocês lá no showroom Ontem, galera Eu deixei de postar a carro mecânica Porque eu estava procurando esse carro Não achei ele Então Ele venceu Eu quero mostrar pra vocês que carro que é Eu queria montar junto com vocês Mas eu vou mostrar ele pra vocês E se vocês acharem que a gente pode montar ele Pra procurar pra montar Deixa seu like Coloca a hashtag embaixo aí Procura, Mike Hashtag procura Ou hashtag monta Entendeu? Então bora lá, mano No showroom Pra eu mostrar pra vocês que carro que é Estamos aqui no showroom, meus queridos E de cara vocês já vão saber que carro que é É um Hot Wheels Bone Shark, mano É isso mesmo O famoso chacoalhador de ossos Os da Hot Wheels, né Vamos se dizer assim É um dos carros É... Que mais repercutiu, né O Hot Wheels, né E tal E aqui ele tá sem pintura, né Meus queridos Vou mostrar pra vocês ele enferrujado Como que ele seria Ele seria mais ou menos assim Tá vendo? A gente ia ter que pegar as peças e tal Mano, eu tô muito afim de montar esse carro Mas parece que quem criou esse carro É... Criou pra ser... Como é que eu posso te dizer? Ele criou esse carro pra ser... Raro Entendeu? Ele criou esse carro pra ser o... O carro... O último carro a ser achado Entendeu? Porque não tem cabimento, não Quem criou esse... Esse carro foi o Golio Ug, mano Golio Ug, se eu não me engano E o Ronaldinho já deu sorte de ter achado ele, mano Eu não consegui achar esse carro Eu tenho dois dias que estou procurando e não achei De jeito nenhum Vamos dar uma explodida aqui nele aqui Pra vocês verem O mod tá bem perfeito O carro é muito bonito, velho Mano, quem não... Eu já brinquei de Hot Wheels, mano Eu já brinquei de Hot Wheels Eu tenho 25 anos Já brinquei muito de Hot Wheels Vocês aí também devem já ter brincado Ou está brincando E, mano, esse carro aqui já fez história na minha vida Tá ligado? Nossa Senhora Comprar o carrinho desse aqui do Bonichark, mano Era doido demais Você tá doido O bicho é muito bonito E pelo que eu tô vendo, mano Ele tá vindo com um V8 ali E é um V8 dele Eu acho que não é um V8 do jogo, tá ligado? É um V8 dele Eu não sei se é do jogo Eu só sei que tem um Super Charge aqui Bem louco, né? Esse carro deve ter meros 700 cavalos, mais ou menos E, mano A corzona dele É essa daqui, né? É essa daqui, ó E o cara colocou até com a pintura Essa daqui, gente É a pintura original Se vocês não viram ele ainda Eu já joguei com ele no Forza Horizon 3 Já brinquei muito com ele no Forza Horizon 3 Desse jeito que tá aqui Muito não, né? Eu fiz um vídeo só Muito, ó E o carro tá muito bonito, velho Muito Ele fez muito bem feito Eu não sei se ele fez muito bem feito Ou ele tirou o mod do Forza Porque ele tá idêntico, mano O do Forza Horizon Idêntico, idêntico O carro tá todo completo, sabe? Sent inside Vamos entrar aqui dentro pra vocês verem Olha pra você ver Até a parte daqui, ó Do câmbio Da costela Aqui, ó O chacoalhador de ossos Aqui em cima Tá vendo? Até isso aqui, mano Tem, tá ligado? E, velho Você tá doido? Isso aqui é o câmbio, mano É o câmbio Que doideira Mano, muito top, ó As portas Os detalhes das portas Mano Tudo que ele fez aqui Fez muito bem feito, Fraga Vamos aqui Show Ride Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, isso aqui é a parte do motor Tá vendo? Mano, tá muito perfeito Muito perfeito mesmo O cara fez um mod muito bem Muito bem construído Olha O cardan aqui, ó O eixo O eixo de transmissão Ele entra certinho Sai certinho Eu tô muito afim de achar esse carro, mano Mas, infelizmente, ainda não achei É Vou tentar mais um pouco E se eu achar Vocês sabem que eu vou Trazer pra vocês aqui E não se esqueça do like, mano Tá? De compartilhar pra um amigo seu Que não viu um Hot Wheels ainda No Car Mechanic Simulator Não se esqueça, mano De passar lá no canal do Ronaldinho Que foi ele que passou o mod pra nós E, mano É Tamo junto, mano Tamo junto mesmo Muito bonito Que pena que eu não achei ele ainda Mas se vocês quiserem que eu ache Não se esqueça de deixar aí nos comentários Beleza? Um abração pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Falou! Falou!